Tem paisagem que muda de cor Coração também muda de amor E pra que o dom de Deus se revele Tem uns bichos que mudam de pele A migalha já foi mesa farta Borboleta também foi lagarta Mas tem hora que hora de prosa rega da café Um pito de palha na mão e chinelo no pé Pode ser uma chácara em Minas Uma roça entre duas colinas Pode ser a lambague ou o Pantanal Tanto faz, todo o interior é igual Tem as tardes que mudam de luz Nascem rosas e morrem azuis Tem tristeza que vira conchego Funcionário que troca de emprego Tem a moda que muda os costumes Tem carinho que vira ciúme Mas tem hora que hora da gente lembrar de alguém Ou ficar em silêncio pensando no mal ou no bem Pode ser uma alma valente Pode ser um cristão penitente Pode ser um doutor marginal Tanto faz, todo o interior é igual Pode ser um pão de luz Pode ser uma chácara em Minas Uma roça entre duas colinas Pode ser a lambague ou o Pantanal Tanto faz, todo o interior é igual Vodo interior é igual Vodo interior é igual Vodo interior é igual